E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Hoje chegou o grande dia! Nossa Kombi está pronta e a gente vai fazer o tour para vocês conhecerem tudo de como é que está a nossa Kombi. Eu sou Eduardo. Eu sou Karina. E no ano passado nós decidimos mudar de vida radicalmente, sair daquela rotina de casa-trabalho e compramos essa Kombi 2008 quando ela tinha 124 mil quilômetros rodados. Quatro meses depois de estamos aqui, transformamos essa Kombi na nossa casa e é ela que você vai conhecer agora. Ah, vale lembrar que tudo o que você vai ver aqui foi a gente que fez. Exatamente. E se você ficar curioso para saber como foi que a gente construiu essa Kombi Home, tem uma playlist lá no canal escrito Construção e você pode acompanhar tudo desde o início até agora. Passo a passo, tudo. Mostramos tudo. E sejam bem-vindos à nossa casa. E essa é a nossa casa. Aqui você está vendo a nossa cozinha. E aqui é a nossa sala de estar, jantar e também o nosso quarto. E você vai entender tudo agora. Porque vamos apresentar por cômodos e o primeiro cômodo vai ser a nossa cozinha. Para entrar na nossa cozinha, primeiro você abre a porta. E aqui está o primeiro cômodo da casa. Então aqui nós temos o nosso fogão, que é um fogareiro de alta pressão. E aqui está a nossa pia. A gente queria uma pia grande, né? Para ter espaço para lavar prato. E para lavar os pratos é só puxar essa torneira aqui. Posicionar ela. Escolhemos essa torneira flexível, porque aí a gente consegue ter facilidade até na hora de lavar a própria pia. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Para ligar a torneira, é só apertar esse botão. Vai acionar a bunda aqui de lá embaixo. E vai sair a água por aqui. Essa água, ela vai descer pelo ralo. E vai vir aqui nessa parte de baixo. Que fica a nossa bomba de descarte. Então aqui é como se fosse o nosso esgoto. A água suja vem para cá. Depois é só a gente abrir e descartar a água suja fora. Ali no cantinho temos o nosso botijão P5. Que também está todo preso ali com fita catracada, né? Porque na Kombi tem que estar tudo preso. Aqui nossa bombona de água também está toda presa com velcro. Para não correr enquanto a gente estiver na estrada. E aqui é um sensor. Para a gente ver o nível da caixa d'água lá de baixo. Que a gente vai mostrar quando for apresentar a parte externa. Então aqui você está vendo que a água já está acabando. Está precisando encher, né? Tem um quarto só de água na caixa. E cada vez que a gente estiver enchendo ela vai subindo até aqui em cima e acender a luz azulzinha. Como vocês viram quando eu liguei a torneira, eu apertei aquele botão. E o que vai fazer a água subir é aquela bombinha ali. É uma bomba de para-brisa. Então ela puxa a água lá da caixa d'água e sobe aqui para a torneira para a gente poder utilizar. E aqui embaixo também fica o nosso banheirinho, o nosso porta-pote. Vou puxar aqui para vocês verem. E esse porta-pote ali é o nosso vaso sanitário portátil. É como se fossem aqueles vasos sanitários de ônibus. E aqui a gente tem a descarga. Está vendo? Aí para que a água desça é só puxar aqui para os dejetes caírem lá dentro. Fechou. E aqui nesse compartimento de baixo é onde fica tudo que a gente faz, né? E aí a gente coloca um produto aqui dentro que vai evitar que fique cheiro. E também vai desintegrar tudo que a gente fizer aqui de número 2, né? E esse porta-pote também ele vai servir de banco aqui para a gente. Vocês vão ver rapidinho quando a gente for mostrar como é que a gente vai fazer para comer na Kombi. Então ele tem duas utilidades. Além de vaso sanitário, ele é um banquinho também. Até para quando eu estiver aqui lavando os pratos, ó. Sentei, posso lavar os pratos aqui tranquilamente, posso utilizar para cozinhar. E aqui eu já consigo abrir a nossa geladeira. Então aqui a gente colocou essa proteção, está vendo? Deu para ver? Essa proteção de trava infantil, né? Que o pessoal coloca para a criança não abrir armário. Então temos um frigobar de 80 litros. Já está gelando aqui, já tem uma cervejinha ali, uma aguinha. A gente ainda não equipou. Mas ele era um frigobar de 220 volts. E a gente trocou o motor dele e transformou para um frigobar de 12 volts. Porque aqui na casa tudo é 12 volts. Agora que vocês já conheceram a cozinha, vou apresentar para vocês a nossa sala. Então vou começar aqui pelos armários. Temos três armários aéreos. Que eles abrem aqui. Onde possivelmente a gente vai guardar alimentos ou outra coisa. Uma coisa interessante é que a gente botou um interruptor aqui. Que a gente simplesmente ilumina ele. Ele tem luz. Para quando estiver de noite a gente conseguir ver direitinho o que a gente quer. Vou fechar eles aqui. Eles vão fechando aí devagarzinho. Muito bem. E então vou partir agora para os armários aqui de baixo. Mostrar o que que tem. Aqui. Esse armário aqui. Lá embaixo fica o botijão, né? A gente só colocou uma madeirinha para poder usar em cima. De alguma forma. Ele levanta. Esse aqui nós temos uma gaveta. Está com o resto de material de construção aí. E essas duas portas de armário. Bem grande. Que dá para guardar bastante coisa. Chegando para o lado de cá. Temos esse aqui. Ele é um grande baú. Que cabe muita coisa. Olha quanta coisa cabe aqui. Cabe quase uma pessoa aqui dentro. Falando em armários. Aqui atrás. Que já é mais ou menos parte do quarto. Mas já vou mostrar. Temos um armário grandão. Um maleiro grandão. Ele tem toda essa extensão aqui. E a gente tem acesso por aqui. No momento temos umas coisas guardadas aqui. Mas depois pode ser que a gente vá guardar lençol. Roupa de cama. Vamos ver. Debaixo desse banco aqui. Fica a nossa parte elétrica. Quem quiser saber mais. Temos ouvido ao completo. Mostrando tudo sobre ela. Lá na playlist de construção. E ainda sobrou um espacinho aqui. Que a gente guarda algumas coisas a mais. É um baú grandão. E para finalizar a nossa sala aqui. Nós temos essa televisão. De 23 polegadas. Que ela pode servir para a gente assistir aqui. Tanto na sala. Como virada. Lá para a cama. Vocês devem estar se perguntando. Onde é que a gente vai comer né. Vou mostrar para vocês aqui agora. Nós temos essa mesa aqui. Que a gente guarda ela. Atrás do banco do motorista e do carona. E ela. Tem. Ela tem esse pé aqui preso. Que encaixa aqui. Temos também essas cantonelezinhas aqui. Que vão encaixar. Aqui. Nesses dois quadradinhos aqui. Que a gente já deixou fixo. Para poder apoiar a nossa mesa. É muito fácil. E rápido. Pronto. Nossa mesa está instalada. Aqui. Esse pé. Que na verdade. É um negócio. É um. Um. Um varão de cortina de boxe. A gente pode ajustar. A altura. Para a mesa ficar retinha. Eita. Está muito. Está aqui a nossa mesa. Um detalhe muito legal. É que ela. Tem uma corredice embaixo. E a gente pode chegar. Ela ajustar ela. Para frente e para trás. Então quando eu quiser comer mais confortável. Estou aqui. Na sua casa. Quando você quer sair. Você chega a sua cadeira para trás. Para você sair da mesa. Aqui a gente chega a mesa para frente. Para poder. Eu sair por aqui. Muito bom. E além disso. Vai ficar uma posição ótima. Porque quando eu trago ela. Carina tem mais espaço para ficar me acompanhando. Então essa será a nossa posição aqui. Na hora de almoçar. Tomar café. Jantar. A gente já testou aqui. Cabem dois pratos. Copo. E ainda tem um espacinho para colocar algumas coisas. E aqui a gente pode assistir uma TV. Apreciar a vista. Bater muito papo. Já conseguimos acessar o fogão. Se tiver algo na panela. Já conseguimos jogar um prato dentro da pia. Acessar o frigobar. Então dessa posição aqui. É muita estratégia. A gente consegue ter acesso a todos os armários. Cozinha. Tudo. Essa posição aqui. É filé. E também consegue abrir esse armário aqui. De baixo. Essa porta. Acho que vocês não devem estar vindo daí. Mas se precisar pegar alguma coisa aqui. Eu consigo acessar. Ou seja. A gente tem acesso a tudo. Não atrapalha nada. E ficou muito confortável. Aqui nesse cantinho. Nós temos dois interruptores. Duas tomadas 110. E duas tomadas USB. E esse quadrinho lindo. Que minha mãe me deu. Aqui a gente acende e apaga os LEDs. Aqui debaixo desse balcão. No outro interruptor. A gente apaga e acende. Nossos três spots. Nas portas USB. A gente vai usar para carregar nossos celulares. E equipamentos eletrônicos. E aqui tomada para algum aparelho 110. Como nossos notebooks. Chegou a hora de mostrar o nosso quarto para vocês. E para transformar a nossa sala em quarto. Fazemos da seguinte forma. É bem simples. A gente baixa esse colchão aqui. Puxou aqui. Empurrou aqui. E encaixou. Pronto. Temos a nossa cama. Aqui na ponta. A gente fez. Uns pezinhos. Só para dar uma reforçada. Nessa ponta aqui da cama. Ele abre e está aí. Então ela está bem firme. Aí a gente pode sentar aqui na ponta. E sempre que a gente deixa ela em cama também. E vai dormir. A gente procura deixar o porta-pote. Já aqui do lado de fora. E não dentro do armário. Porque se tiver alguma emergência durante a noite. Está na mão. A nossa cama. A gente utilizou. Colchões com espuma D33. E altura de 10 centímetros. Ela tem 1,25 por 1,90. Um tamanho bem legal. Vou mostrar para vocês. Aqui dá para vocês terem a noção. Que eu caibo tranquilamente na cama. Inclusive no comprimento. E o meu amor aqui do meu lado. E aqui nessa parte do quarto. Nós temos o nosso guarda-roupas. É um guarda-roupa bem minimalista. Especialmente para uma mulher. Mas esse é o nosso novo estilo de vida. E aqui vai caber todas as nossas roupas. Algumas maquiagens. Acessórios. E o que a gente conseguir colocar aqui ainda. Porque a gente ainda não arrumou tudo. E só na hora que a gente vai saber mesmo. E aqui no nosso quartinho também. Temos essa parte de trás. Que eu já coloquei o aromatizador. Que eu amo. Eu sempre ligo ele à noite. E temos essa tomadinha USB. Que inclusive. Está com esse pontinho. Essa luz de leitura aqui. Uma luz bem fraquinha. Mais para leitura mesmo. E também tem essa entrada aqui. Cigarrete. Que a gente usa para ligar especialmente. O nosso aspirador de pó automotivo. E o nosso chuveiro. Também ligamos aqui. Que você vai ver já já. Fora isso aqui também é um apoio né. Para colocar o celular. Carregar o celular. E fazer uma coisa que a gente adora também. Que é dormir. Outra coisa também. Que eu quase ia esquecendo. É que nós planejamos para colocar essa TV. De forma que a gente consiga assistir deitadinho. Antes de dormir. Então aqui é só puxar a TV. Posicionou ela. E partiu Netflix. Já que chegamos até aqui o final do nosso quarto. Vou mostrar para vocês a extensão dele. Que é onde a gente vai tomar banho. Para tomar banho. Vamos ter esse chuveiro. Doze volts. E eu vou mostrar para vocês como ele funciona. A gente liga ele. Nessa tomadinha aqui. Que a gente já deixou aqui. Própria para isso. Vamos ter que encher. Um balde com água. Para tomar banho. Inclusive a gente pode esquentar no fogão. Caso a gente queira tomar banho mais quente. Em dias frios. Não sei. E aqui depois de conectado. A gente pega essa bomba. E mergulha. No balde com água. E essa parte onde vai sair a água. A gente pode. Ela tem até um. Uma ventosa. A gente pode botar em qualquer lugar da Kombi. E aqui na ponta. Temos o comando para ligar o chuveiro. O chuveiro. Aqui a gente pode regular. A intensidade dele. Ou simplesmente a gente pode. Usar na mão mesmo. Caso a gente queira apenas tomar uma ducha. A gente pode tomar aqui fora. Mas se necessitarmos privacidade. Vou mostrar para vocês como vamos fazer. A gente tem essa barraca de banho. Que ela funciona da seguinte forma. Ela simplesmente. Abre. Abre. Ela simplesmente. Abre. 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 E aqui dentro. Vira o nosso box. Vai ser o nosso box. E onde a gente pode. Conectar o chuveiro por cima. Porque ali. Como vocês podem ver. Ele tem um zíper. Para abrir. Para entrar o chuveiro. Depois que acabar com o balde. É só. Ele é retrátil. E fica facinho de guardar. Outra parte importante. Para a nossa casinha. Já que a nossa casa. É um pouquinho pequenininha. A gente resolveu. Ter uma varanda. Para isso. A gente instalou aqui. O nosso toldo. Que também foi a gente que criou. A gente que confeccionou. E você vai ver agora. Como é que a gente faz. Para usar ele. E para abrir o toldo. Eu vou chamar uma ajudinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tcharam! Temos toldo e temos varanda! Nosso toldo tem 3 metros por 3 metros e a gente tem a possibilidade de abrir menos. É só a gente enrolar ele até onde a gente quiser e enfiar os pauzinhos e pronto. Agora a gente vai mostrar para vocês uma coisa sobre a mesa que a gente ainda não tinha falado. Vem cá! Lembra dessa mesa aqui de jantar? Ela também tem uma outra utilidade. A gente pode usar ela também do lado de fora. Tanto para comer quanto para cozinhar. É só a gente tirar ela daqui. E encaixar aqui nesses 10 pedacinhos de madeira. E esse pé que a gente consegue regular a altura dele foi justamente para a gente também conseguir usar ele do lado de fora. Enquanto a gente cozinha aqui, a gente pode ver uma televisão ou botar uma cadeirinha aqui. Então aqui a gente pode puxar o nosso fogão aqui para fora, cozinhar do lado de fora. E ainda tem esse espacinho aqui para a gente apoiar, colocar uma tapa para cortar uma carne. E também a altura dela aqui ficou ótima porque a gente ainda vai colocar uma panela aqui e a gente consegue ver, né? E além dessa mesinha aqui, também temos uma mesa de jantar fora. A nossa mesa de camping, ela fica aqui nesse armário. Ela tem esse tamanho bem compacta, mas aí lá fora é só a gente abrir que ela vira uma big mesa. E pronto, acampamento montado, temos varanda, temos mesa de camping, tem os banquinhos que posteriormente a gente pretende comprar cadeiras mesmo de camping porque aí é mais confortável. E o gran finale, vamos pegar um sofá aqui para colocar do lado de fora. Dentro dessa bolsinha aqui desse tamanhinho fica o nosso sofá. Vou mostrar para vocês como ele funciona. É só abrir ele aqui, enrolar e travar. E temos aqui o nosso sofá. Nada mal, hein? E já que estamos falando de uma Kombi Home, um automóvel tem que ter a cabine de direção. E essa aqui é a nossa cabine. Nós fizemos poucas alterações, mas as alterações que fizemos fizeram uma enorme diferença. A primeira delas foi trocar os bancos. O banco original da Kombi é de três lugares, né? Então tem o motorista e tem três lugares aqui. E nós retiramos ele e colocamos esse banco aqui do HB20, né? Então ficamos somente com dois lugares aqui, né? O motorista e o carona. E além do conforto que a gente ganhou, também ganhamos esse espaço aqui no meio, né? Entre as cadeiras. Que nós fizemos esse console aqui, todo artesanal. Então ele, além de apoio de braço, também virou um porta-treco. Cabe muita coisa aqui dentro. Aí a gente colocou aqui também dois porta-copos retráteis. E mais uma surpresa é que ele chega para frente. E aí a gente tem acesso a mais um armáriozinho que fica aqui embaixo dos bancos. Que é o local onde vamos guardar ferramentas e coisas que a gente não vai precisar ficar acessando todos os dias. Então essa aqui ficou a posição de dirigir. Tem o apoio do braço. Rápido acesso aqui ao porta-copos para Dudu tomar o energético dele. Que se ele não tomar, ele morre. E agora eu vou mostrar algumas alterações que a gente fez aqui no painel. Instalamos a nossa central multimídia. Que ela, né? Que além de poder ouvir música, ela também tem uma função importante que é a câmera de ré. Então quando a gente engata a ré aqui, a gente consegue ver o que é que tem lá atrás da Kombi. Que é excelente na hora de estacionar, já que a Kombi é um veículo enorme. E não tem direção hidráulica, então não preciso nem dizer, né? É horrível para estacionar. E muitas vezes a gente não consegue ver o fundo, porque a cortina lá atrás vai estar tapando tudo. Além disso, eu tenho um GPS que eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu tenho que plugar o cabo aqui. Mas também vai ficar passando aqui a rota quando a gente estiver na estrada. Outra coisa que também colocamos foi esse mini painelzinho aqui. Então a gente colocou essa entrada cigarete e duas entradas USB para a gente carregar o celular. Tem esse interruptor aqui que liga e desliga a energia. E esse cigarete aqui a gente vai ligar esse ventilador, que ele é bem forte, como vocês podem ver. E ele que vai ser o nosso ar-condicionado aqui da cabine quando a gente estiver na estrada. Aqui no porta-luvas a gente não mudou nada, mas adicionamos aqui um porta-treco. Também tem o vídeo da construção dele. Então ganhamos mais esse espaço aqui para colocar umas coisinhas. E uma das coisas que a gente deixa aqui no nosso porta-treco são esses blackouts aqui. Que a gente também já fez um vídeo mostrando como foi que a gente fez ele. Mas basicamente ele serve para trazer mais privacidade aqui para a gente proteger do sol. Nós temos três peças dele, uma para o banco do motorista, uma para o carona e uma aqui para o para-brisa. E por último, mas não menos importante aqui na nossa cabine, nós temos essas cortininhas que a gente fez. Também como forma de ter mais privacidade, né? E também para a gente conseguir separar aqui a casa do carro. Quando a gente quiser se sentir somente em casa ou somente dirigindo. E aqui no teto do carro, nós temos esses quatro racks. Onde a gente colocou a nossa placa solar de 450 watts monocristalina. E prendemos o nosso estepe aqui também. E ficou todo ali. Então, aqui é a visão de cima da combilete. E essa é a nossa casinha. A gente está completamente apaixonado por ela. Afinal, foi a gente que construiu e a gente foi criando amor durante esse processo. E estamos muito felizes com o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. E fica aqui o nosso convite para acompanhar a gente nessa aventura por toda a América. A partir da semana que vem, que é quando a gente vai iniciar. Por favor, não se esquece de dar o like nesse vídeo. Ajuda muito a gente. Vamos fazer esse vídeo bombar. Porque esse vídeo deu trabalho. Foi muito trabalho para esse vídeo ficar pronto, viu? Vocês nem imaginam. Também compartilha com o seu amigo que nunca viu a Kombi Home. Ou então que gosta desse assunto e que vai curtir acompanhar essa aventura. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Conta para a gente o que você achou da nossa casa. Vem com a gente nessa aventura. E então, vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí